E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória, episódio de número 11 galera, sejam novamente bem-vindos, obrigado pelo carinho de todos, todos que tem acompanhado a série diariamente, moram no meu coração, agradeço imensamente por todo o feedback que vocês me dão. Então, estamos aqui no nosso Ultimate Team pra iniciar os trabalhos de hoje, estamos em live aqui na Twitch galera, hoje é dia 27 de setembro, é 10h04 da manhã, horário de Brasília, e mostrando pra vocês, atualizando vocês de algumas coisas, da nossa lista só 17 coisas venderam, por quê? Eu não consegui relistar as coisas, ontem a EA fechou o mercado de transferências por alguma razão, eles somente mandaram no Twitter que eles iriam fechar por um tempo indeterminado e depois reabrir, porque eles precisavam investigar um problema que tinha ocorrido. Não sei se alguém teve acesso a informação pra descobrir o que de fato aconteceu, mas ninguém conseguia listar, ninguém conseguia comprar nada, então eu não consegui listar novamente, mas muitos itens venderam, Eu vou listar novamente agora, os que não venderam devem vender, porque a gente tem o acesso universal do jogo hoje, dia 27, quem comprou a versão normal já teve como baixar o jogo, então hoje todo mundo tá com o jogo, o pessoal tá começando, tá fazendo grandes confrontos, então tem a possibilidade que as cartas bronze que a gente tem aqui vendam com uma maior facilidade. Motivo pelo qual eu vou relistá-las e vamos torcer pra vender uma boa parte, inclusive o Lucas Vazquez e o Mariano, que nós compramos como investimentos por grandes confrontos e que não subiram como a gente esperava, né? Pedi o jogador do Real Madrid, mas eles não subiram como a gente esperava. Vamos aqui na Central Foot então, porque eu preciso atualizar vocês também de objetivos e, aliás, antes de ir na Central Foot eu preciso atualizar vocês do Squad Battles, porque eu joguei mais jogos de Squad Battles ontem, então a gente tá Elite 1 no Squad Battles e eu vou manter, ainda tem muito jogo pra jogar, mas eu não vou jogar, eu vou jogar só o necessário pra manter o Elite 1, galera, então só atualizando vocês, eu continuo jogando o Squad Battles em off e a Central Foot vai ter os objetivos aqui que eu falei, tem um objetivo aqui da história de Salah, que a gente completou da Roma, que eu não sei o que vai ganhar, a gente ganhou um tema de estádio Saara, é isso? É, vamos mandar pro clube isso? Eu acho que tem um outro objetivo aqui no Marcos, é, eu consegui, ops, peraí, no Marcos eu consegui 25 jogos de Squad Battles, que vai dar um pack de dois jogadores ouro raro pra gente, hein, galera? Então a gente já vai ter um packzinho de melhoria ouro pra abrir, hein? Já pra começar bem o dia já vamos abrir um melhoria ouro aqui dado pela EA, obviamente conseguimos porque jogamos 25 jogos de Squad Battles, vamos lá então. Então, quem sabe a gente começa bem, né? Nunca se sabe, packzinho aqui de dois jogadores raros. Não é walkout, também não é telão, o Firpo eu já tenho, eu acho que ele é inegociável, é uma duplicata inegociável, se eu não me engano. Se for negociável o... Se ele for negociável ele vale algumas moedas, mas eu acho que não é. O Firpo não é. O Brumar é inegociável, então eu vou mandar ele pra lista. E o que a gente faz com esse Firpo inegociável? Eu acho que a gente faz um outro melhoria ouro, né, galera? Tá o Firpo lá. Então, melhoria ouro feito com o Firpo que a gente tirou duplicata inegociável. Vamos abrir mais um packzinho de dois jogadores ouro raro, esperar pra não tirar uma outra duplicata ouro rara inegociável. Tomara, né? Vamos ver. Agora sim, vamos lá. Mais um. Eu não tirei nenhum walkout ainda, sempre falo isso, porque eu quero muito um walkout aqui no console e ainda não veio, mas uma hora vai vir. Agora não é. Ok. O Chamberlain é um bom jogador, é uma boa carta e vai ser útil uma hora ou outra. Caso a gente não o coloque no time, ele vai ser útil pra DME, o Liverpool sempre pedido. Vamos ver o Nuri Sahin. Mais um, então, melhoria ouro com a duplicata inegociável do Nuri Sahin. Vamos mandar. Vamos torcer pra não tirar uma outra duplicata, né? Porque eu não vou desperdiçar o jogador, não. Eu prefiro fazer o melhoria ouro, porque de qualquer maneira eu vou fazer uns melhorias ouros, enquanto a gente não tem DME de liga, pra utilizar os ouros. Então, vamos lá. Guardar o Nuri Sahin e abrir mais um melhoria ouro. E uma hora nós vamos mitar, vocês vão ver. A gente já tirou um informe ontem, 81, no melhoria ouro, que valeu a pena, porque o informe 81, uma hora vai valer 25k. E por mais que seja inegociável, a gente vai utilizar num DME, vai deixar de comprar. Então, vai ser 25k que a gente vai colocar no bolso de qualquer maneira. Beleza. Vamos abrindo o melhoria ouro. O walkout não é, não sei se vai ser telão. Não é telão também. É o Denayê. Eu acho que eu já tenho, mas eu não sei se ele é inegociável. Talvez ele seja negociável. Vamos ver. Bom, mais um melhoria ouro então com o Denayê e o Pabon, que estão lá pendurados no cemitério. E mais jogadores não raros que compramos a 350. Um jogador só que a gente pagou 400. Estamos pagando tudo o preço mínimo possível pelos jogadores ouro não raro, porque a gente não tem mais no clube. Ainda deu link, sim. Acho que eu não tenho o Calharnoglu. Vamos ver o outro que vai vir junto com ele. 92 de ritmo. E o Calharnoglu... É. E acho que a gente já pode ir pro Rivals, né? O Rank 1 tá 6.890. É, a gente não vai ter que jogar tantos jogos assim pra emparelhar com o Rank 1. Ah, é verdade. Tem que botar os contratos à venda. Pode crer. Bem lembrado, antes da gente ir pro Rivals, tem que botar os contratos à venda. A 200, né, galera? Isso aqui nunca vai vender a mais que 200. É. É a 200 e ainda talvez precise listar a mais de uma vez. Primeiro adversário de hoje, então... Tá carregando o time. É um belíssimo time ali da Bundesliga. Misturado com Premier League. É, Bundesliga e Premier League. Vambora! Eu tiro a narração. Eu não curto não deixar a narração. Vamos! Boa jogada. Tá lá. Vambora! 3x0. Eu tinha pedido pausa e faz mó tempo pra substituir, né? Agora nem vai valer a pena. 90 minutos demorou muito pra bola sair. Beleza, beleza. Bom jogo. Bom primeiro jogo. Vamos ver se a gente consegue encaixar uma sequência jogando com dois atacantes agora, né? Que eu tô testando uma nova formação. A gente teve amplo domínio aí da partida. Bom jogo. E eu joguei no Squad Battles com dois atacantes também e joguei bem melhor. Vamos ver. Mais 30 pontos. Subimos de novo ali pra 1.333, que é mais ou menos o que a gente estava antes. E ganhamos 770 pontitos. Pucerino ataque, hein? Felipe Anderson, o Madison em forma, o Pombo, Henderson, Walker, Kielin, Chesney, Delete, Wynaldion e Van Aanholt. Só assim nesse FIFA que tá saindo gol, que os goleiros pegam tudo, espalmam tudo. Rapaz. Vambora. Por que que não chutou com a esquerda? Impressionante. Fez o gol, mas o chute estranho. Era com a esquerda colocado. Tomar os 90, não. Please. Boa. Vambora, Chus. Usei isso aí. Não, Pelé. É, eu mereço, né? Tive a chance de ficar com a bola e dei a bola no pé dele, né? Óbvio que ele ia fazer o gol aos 90, né? Didi, né? Fazer o quê? Valeu, Edvardo. O duro é que eu sou snipado o tempo todo, por todo mundo. Tem o pessoal tentando me snipar e é aquilo, né? Eu não tenho problema em ser snipado. Só que... Eu já joguei com o Edvardo no FIFA 19 também. O problema é que os caras que me snipam sabem como eu jogo. Eu já não sei como ele joga, entendeu? Ok, né? Boa. Boa jogada. Vambora. Boa jogada. Valeu pelo Tears, Esquilo. Paciência, né? Fazer o quê? É, do sítio é sempre bom, né? Segurar. Tiramos o Porter. Yo! Tiramos um cara que tá aí praticamente extinto. Tá extinto, na verdade. 10 mil moedas. Bom, galera. Falta um minuto pra começar o evento do One to Watch. Então, agora é 1h59 da tarde, horário de Brasília. Nós vamos aguardar a atualização do conteúdo da EA. Além de começar oficialmente o primeiro evento do FIFA 20, que é o One to Watch, também provavelmente teremos o DME do Lewandowski, jogador do mês. E nós teremos também, aqui nessa conta, um One to Watch pela versão que a gente comprou Ultimate até o dia 5 se não me engano o dia 5 de agosto era o limite pra você comprar e ter esse One to Watch, então é muito ansioso pra quem não sabe, as cartas de One to Watch representam o maior informe do jogador ou algumas outras cartas especiais como o jogador da partida, Hero, entre outros não acompanha Tots, não acompanha Tote essas coisas não, são as cartas mais especiais, mas não tão boas assim e se o jogador for tendo essas cartas especiais, a One to Watch vai gradativamente se transformando na melhor carta do jogador, pra mais detalhes se você entrar no Futebeam ou no site da EA e tem mais informações deu 2 da tarde, vamos então deslogar e logar pra ver se a gente já tem alguma coisa do One to Watch aqui no login do Ultimate Team vamos lá, vamos lá, vamos lá yoho olha lá, começou o One to Watch galera só vamos hein, primeiro evento especial, aí os One to Watch na tela pra vocês, se não ficar por muito tempo eu mostro no Futebeam depois mas todos os One to Watch que estão nos packs aí vão ficar nos packs por 9 dias e 23 horas, muito bom muito bom mesmo saiu, boa, aí na loja temos então aí, mandaram vamos olhar os DMS primeiro, uma coisa por vez calma, calma saiu o Lewandowski orgulho da nação ok Lewandowski, quais são os requerimentos? um time 84 um time 85 e um outro time 85 com 2 seleção da semana não tá caro, eu falei pra vocês que esse Lewandowski não estaria caro eu falei pra vocês, um pacote premium jogadores variados, um pacote ouro raro e um pacote eletro de jogadores raros humm vamos abrir então o nosso One to Watch antes de tudo, todo mundo pronto? abri vai por favor alemão meia Branty, tá ótimo tá ótimo, o Branty com certeza vai ter bons informes com certeza ele é titular, ele joga muito há muito tempo tá ótimo, e ele é uma excelente carta tá ótimo, mitamos, com certeza com certeza eu acho perto do que a maioria vai tirar isso aqui mitamos mitamos muito vambora chega mais Branty só vamos já vamos colocar ele nesse time da Bundesliga porque o time da Bundesliga eu vou jogar o Squad Battles hoje e... por causa de um objetivo vambora guardar ele no clube pra não dar M aqui no cemitério, né mas já vou colocar ele no time da Bundesliga e vou colocar uma cartinha de entrosamento nele muito bom, muito bom very, very nice Branty vem aqui e... a questão é qual cartinha de entrosamento nós vamos colocar nele? vamos dar uma olhadinha no Footbeam vamos abrir o Branty aqui no Footbeam então o Branty no Footbeam vamos simular as cartinhas de entrosamento como meia seria porque ele é 4 estrelas, 4 estrelas 1,85 média, média então ele tem excelentes valores ali pra ser meia com a cartinha de Maestro que é uma boa carta pra meia ele se torna um meia 89 vai dar um up na finalização dele um up nos passes e um up nos dribles é, eu acho que Maestro é a pegada porque... pra meia acho que tá ótimo tem que ser Maestro sei que eu não olhei os outros é que a gente já tá acostumado, né? como motor ele fica um bom meia também dá um up nos dribles nos passes e no ritmo mas não toca a finalização e como artista dá um up nos passes e nos dribles um up maior, né? nos passes e nos dribles com o artista ele se torna um meia 90 porque o up nos dribles e nos passes são maiores ele vai pra 99 de visão 95 de passe longo de lançamento 91 de passe curto os dribles controle de bola 96 drible 96 e agilidade 91 e não toca a finalização um artista também é uma boa opção, viu? vamos de artista que a gente tem pronto um artista nele tá ótimo vamos ver os objetivos, né? vamos ver os objetivos antes de tudo antes da gente em dombele no objetivo semanal então se a gente fizer todos os objetivos semanais a gente ganha um em dombele e um want to watch a gente vai ter que fazer marque um gol de chute colocado com um jogador estreante em squad battles tá, squad battles marque com um jogador da primeira league fácil quatro vitórias do rivals dois franceses marque 20 gols marque dois gols com os jogadores da Ligue 1 a gente tem o Tovan é perfeito no nosso time dê assistências em 10 partidas do rivals com um jogador cuja posição padrão é meio campo faça um gol de cruzamento em 3 squad battles com dificuldade semi-pro com certeza a gente vai fazer tudo isso com certeza e é o que eu falo galera tá vendo? é o que eu sempre falo as pessoas gostaram da ideia do primeiro dono mas tem gente ainda que não gostou mas se não tivesse primeiro dono por que que eu iria me esforçar tanto pra ter esse Indombelly por exemplo se eu não fosse primeiro dono vocês entendem? porque quando é primeiro dono eu tenho que me esforçar eu tenho que lutar por cada jogador de primeiro dono cada jogador especial porque eu não posso ir no mercado comprar um Indombelly eu não posso ir no mercado comprar um jogador melhor que ele entendeu? essa é a mágica do primeiro dono e o que me faz ter vontade de fazer o grind desse game diariamente jogar esse jogo jogar o rivals pra ficar rank 1 e cada evento cada objetivo semanal vai ser uma renovação e a gente vai ter vontade de fazer justamente por ser primeiro dono entende? é isso que faz o primeiro dono ser muito especial esse tipo de jogador porque o Indombelly vai ser titular pode ter muitos informes então nós vamos lutar muito por essa carta tem um novo DME né? orgulho da nação quatro coisas então packs bons jogadores Bundesliga ou Bundesliga 2 exatamente 11 classificação geral 79 jogadores da La Liga exatamente 11 classificação geral 80 jogadores Premier exatamente 11 classificação 82 82? um pacote de 50k e um mega pacote isso aqui é melhor esperar galera é melhor esperar porque vai ter o hype vai ficar caro quanto tempo isso aqui vai ficar ativo? até o fim do FIFA entendi e aí a gente bota o Brunch e a gente vai ter Brunch e Susso e Savit pra dar assistência a gente vai ter que fazer separado então a gente joga com um time pra fazer o da assistência nossa mas daí a gente vai ter que dar assistência o melhor é que não precisa ganhar vai ter que dar assistência em 10 partidas do Rivals e aí a gente vai ter que fazer isso depois esse e esse a gente vai ter que fazer depois separado porque esse tem da Premier League mas o outro time não tem da Premier League a não ser que eu coloque o ah é eu posso colocar o Puk no lugar do Vini Malvadeza aí eu faço esse só o francês que eu vou ter que ficar de boa mas aí eu só vença 4 com 2 franceses no titular aí eu faço esse contudo junto com o maestro do meio campo e depois faço aquele e aí eu boto no lugar do Vini Malvadeza o Puk fica Puk e o outro no ataque é melhor Puk Morales no ataque a gente começa lá na 4-1-2-1-2 e no lugar do Falk o Brunch e quem é melhor armando eu acho que o Brunch é melhor que o Susso armando né eu posso deixar o Susso como o MCE o que vocês acham por causa disso então de certa forma deu certo vambora Brunch vamos vambora tirou o goleiro dele ficou o goleiro o gol vazio ficou bravo ainda vambora tem que ser é muito roubado um gol de zagueiro chutando deve ter 5 ainda de chute é péssimo será que alguma das assistências foi Susso olha lá vambora uma assistência do Susso o Keline não o Keline é canhoto parceiro ali não foi a perna ruim dele não é roubado do mesmo jeito mas ele é canhoto é ele é canhoto mas não deixa de ser roubado é roubado mais 5 coisas venderam aqui do BPM é contou 1 de 10 ali acho que isso não vai ser tão difícil de fazer porque não é vitória né e ganhou um pacote ouro de jogadores e aqui 2 de 20 um pacote de consumíveis raros vamos vender mais alguns consumíveis galera a gente tem um monte de consumível encostado no clube eu preciso levantar um pouco o caixa me ajudem aí estilos de entrosamento o atirador será que subiu a gente pegou esses atiradores tudo por 200 olha lá atirador já subiu a gente pegou tudo a 200 já está no mínimo 300 a gente vai dobrar o dinheiro a 350 vai vender eu vou botar os atiradores a 350 vai dar 7 mil moedas aqui vamos ver agora os falcões se subiu eu lembro que falcão a gente pegou a quanto? a 600 já tem que ter subido o falcão é já subiu eu vou vender agora é a hora então mas está falando compre um jogador não um estádio é estádio? tem que comprar um estádio? de verdade? então a gente tem que comprar um estádio aqui os estádios estão tudo vendendo ah não só a EA mesmo ai está vendendo tudo a 300 quanto a gente vai pagar no nosso? a 200 eu nunca vou conseguir sniper eu nunca vou conseguir sniper a 200 nunca então mas eu preciso fazer esse eu vou vender os meus só que eu preciso fazer esse primeiro tá ai eu posso revender isso aqui pronto e ai eu fiz o desafio é isso? e por quanto a gente põe isso aqui será? 450 não vende? será que eu boto tudo a 400? vou fazer minha despedida aqui galera e vou rotear vocês pra alguém então fiquem aí beleza? obrigado pela visualização de todos aqui na live e no vídeo tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do pelegrino